Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o portão, né? Aqueles portõezinhos que o pessoal usa, fala portão infantil, né? Eu comprei dessa empresa aqui, Arte Metal. Chegou para mim bem embalado, né? Embalagem, como vocês podem ver. Eu comprei dois portões. E você coloca esses portões basicamente para a criança não acessar algum determinado cômodo da casa que você não queira. Nesse caso aqui, uma escada, por exemplo, né? Então, eu procurei informação a respeito e não encontrei na internet, né? Então, você vê todos os tipos de portões para vender. E esses são os mais comuns, que são os portões de pressão no qual você não precisa furar a parede da sua casa, né? Você simplesmente coloca ele aqui e você fixa ele na parede, né? Então, assim, eles têm de várias medidas, esses portões, para várias medidas de vão, né? De porta. Então, eles mandam junto aqui uma tabela. Então, você tem de 69, que é a medida do portão, até um vão de 1,54. Então, aí você tem os tensores, né? Que você coloca nas laterais para você formar a medida que você precisa na sua casa. Então, nesse caso aqui, é um portão de um vão de 90, né? Então, é um extensor aqui de... 89, 94. Um extensor de 20 centímetros, esse aqui, né? E mais o portão. Então, basicamente, esses portões, eles funcionam assim. Você tem uma trava aqui assim, aí você sobe ele e abre, você tem acesso. O portão desse modelo aqui da Art Metal tem uma desvantagem, né? Porque é muito fino o material dele, tá vendo? Lógico, para criança, para um cachorro, isso não vai ter problema nenhum. Mas, se você fecha ele muito aqui, nessa regulagem, essa parte aqui, ela entra, né? Ela dobra, é muito fraco o material. Então, ele acaba sendo móvel, né? Ele se movimenta. E aí, você tem dificuldade para abrir aqui nesse trinco. Então, ele é um material muito leve, né? É bom para transporte e tudo, mas tem uma certa fragilidade. Então, tem que cuidar com isso. Eu acho que eles poderiam fazer um pouco mais reforçado. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai subir. Eu tenho um outro portão instalado em cima lá. Então, aqui eu tenho outro portão, né? O vão é maior, 94. Então, aí você tem dois extensor. Um de 15. E um de 10. O qual fecha. Então, você é aí aqui. E você tem o acesso, né? Então, você consegue fechar, né? Porque quando a criança é pequena, você tem desvantagem, né? De ter que ter esse tipo de portão. Uma das coisas que nesse portão é uma desvantagem, a medida dele aqui é muito estreita, né? Você fica com 38 só de passagem. Então, é estreito. Uma desvantagem também. E a fragilidade, né? E a fragilidade, né? Ele se movimenta. Então, o preço dele é imbatível, né? Então, a vantagem que ele tem é o preço. Eu confesso para vocês que fui pesquisar no mercado, né? Depois que eu recebi. Porque eu fiquei frustrado com o vão muito pequeno. E realmente, esses portões seguem um padrão. Ele tem um vão pequeno mesmo. Porque se ele pegar uma porta menor, ele tem que atender, né? Então, quem vai procurar, exceto uns outros modelos de portão, que são chumbados na parede daí. Esses você tem um vão inteiro e não tem a limitação embaixo, né? Então, esse modelo, você tem a limitação embaixo. E você tem um vão pequeno para passagem. Os demais, que são chumbados aqui, que você abre ou que você manda fazer, você vai ter a limitação. Só que, às vezes, é desconfortável. Você tem que furar a parede da sua casa para você colocar um portão, né? Vou mostrar um outro modelinho de portão para vocês para ver como essa empresa aqui poderia melhorar esse portão deles, né? Então, aqui eu tenho outro modelo. Esse aqui é um portão antigo que a gente tinha. O vão dele acaba sendo um pouquinho maior, mas é 40 centímetros. Então, você vê que acaba, ó... Se você for comparar um com o outro, ó... Ele tem um pouquinho mais só de abertura. Qual que é a vantagem desse portão aqui? Ele tem um material bem mais forte, né? Esse material aqui é mais forte e ele não trabalha quando você aperta ele. Ele não dobra, né? Então, só que a marca dele é diferente, né? Eu não consegui encontrar os extensores. Eu não consegui colocar ele aqui. Não consegui colocar. Então, tá aí a diferença, né? Esse aqui é um material bem mais resistente. Tem uns reforços diferenciados. Eu acho que a empresa poderia melhorar um pouco. Eles já são mais baratos. Se eles melhorarem um pouquinho, eles não vão crescer tanto no preço, né? E, pra quem tem dúvida, eu não tinha informação nenhuma, né? A respeito desse tipo de portão. Já tinha esse aqui, mas não consegui aproveitar ele. Então, comparativo pra vocês, quem tá procurando, qual o melhor modelo, né? Esse aqui é o que tem disponível no mercado. Eu acho que se alguém desenvolver um modelo um pouquinho diferenciado, vai acabar ganhando dinheiro. Valeu, obrigado por quem assistiu. Se precisarem aí de alguma informação, só clica aí embaixo em gostei e deixo a mensagem. Valeu, galera. Obrigado, hein?